E aí galera, beleza? Então, primeiramente, salve aí, Mano X Gaspar X, tamo junto, beleza? Então, continuando aqui com a série das skills de base, primeiramente foi feito os tanques, a galera parece que gostou, né? Assim, tem um feedback legal, mas mesmo assim, se não tivesse, se eu ia fazer do mesmo jeito, né? De repente outras pessoas que não eram do canal poderiam ver e gostar, mas enfim, agradeço a todos que deram like nos vídeos, beleza? Que assistiram, tamo junto, então vamos lá, vamos começar agora com as classes de dano de cada facção, né? Vamos dizer assim, por exemplo, no tanque, com o tanque lá, eu comecei com um DK, que é um proscrito, então aqui no dano, eu vou começar com o bruxo, que também é proscrito. Logo após vai ser o ladino, que é o cano da montanha, depois vem o mago, que é o escolhido, e por último, é... o ranger, que é um elfo, beleza? Então vamos lá, vamos falar das skills do bruxo, né? Para PVP. Bom, galera, a primeira skill do bruxo é essa daqui, flecha da escuridão, é aquela skill base que todos os... todas as classes têm, né? Que é uma skill que tira mais dano do que o seu dano normal, né? É um dano maior apenas. Como eu canso de falar, ela, estrategicamente, ela não serve para nada, é apenas para matar o inimigo mais rápido, né? Flecha da escuridão. Vou atacar normal e vou dar um dano maior com ela. Pronto. É só isso. Então vamos para a próxima skill. Bom, a próxima skill é essa daqui, ó. Exaurir vida. Qual é a função dela? Ela é tipo, né, similar ao vampirismo. Só que nível 1, que é a minha, ela tira muito pouco, né? Ela tira bem pouco sangue do inimigo. E o que eu recebo, né, nesse roubo de vida, é a quantidade muito baixa. Então eu vou deixar ele me bater aqui. Ó, vou deixar ele me bater e vou usar nele a skill. Vocês vão ver quanto de dano que eu vou dar nele e em cima desse dano, quanto que eu vou receber de volta. Ó, usei, ó, tô tirando 96 e tô recebendo 32, ou seja, um terço, né? Então, é, quanto maior o dano mágico e maior o nível da skill, então será maior a quantidade de sangue que você tira e que você rouba dele. Tá vendo? E é engraçado essa skill, eu não sei se é um bug, porque ela dá 3, ela dá 3 hits e só rouba 2, ó. Presta atenção. Eu vou tirar 3 vezes 96 dele, mas eu vou recuperar o 32 apenas 2 vezes, ó. 1ª, foi crítico, 2ª e 3ª. Opa, calma aí, eu acho que eu mordi a língua. Deixa eu ver esse direito. Deixa eu ver se é um atalho primeiro aqui. Deixa eu ver esse direito. 1ª, 2ª, 3ª, não, é certinho. Eu, eu tava, é, não tô bêbado não, é porque eu errei mesmo. Tá, mas enfim, essa skill é boa. Se você, de repente, eu não testei, de repente, se você tiver um dano mágico bom, né, e botar ela no 5, ela pode até que recuperar uma quantidade boa, né. Porque ela já recupera 1 terço no 1. Eu creio que no nível 5, ela deve recuperar, sei lá, a mesma quantidade, será, que você arranca dele? É, capaz, né, de repente, eu não sei, mas eu acho que sim, pode ser que no nível máximo, ela recupere a mesma quantidade do que atinge o inimigo. Mas eu não uso essa skill, porque ela é minha no 1, porque eu não uso ela, nem pra farm, nem, eu uso mais para arena, mesmo assim, eu não uso pra roubar sangue, eu uso pra deixar o inimigo lento, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar ele me atacar, ó, tá me atacando, né. Se eu ficar andando, ó, ele consegue me irritar, mas o que eu faço, eu uso essa skill aqui, apenas pra deixar ele lento, e poder usar outro skill nele. Aí, assim, ajudar a matar mais rápido, beleza, cara? Então, resumo. Essa skill aqui, ela é boa, se ela tiver, é, se você tiver um dano mágico alto, né, bom, e tiver a skill nível 5. Agora, se você quer usar ela apenas para, é, deixar o inimigo lento, ela é boa em qualquer nível. Ela é, eu uso muito ela estrategicamente, pra deixar o inimigo lento, na arena, né, com o que eu tô falando. Não para roubar vida. No farm também, às vezes eu tô com, chega a 3 mobs em cima de mim, o que eu faço? Eu, pelo menos, uso um poço desse aqui, e deixo um deles lento com a skill. A próxima skill é essa daqui. Círculo Sombrio. No PVE, se você tiver uma parte, tipo, de 2x1, 2 mobs contra você, ou 1 mob forte contra você, ela é muito boa, ela pode ser bem usada estrategicamente, né? E, se você tá correndo DG ou labirinto, ela também é muito boa pra paralisar vários inimigos ao mesmo tempo, né? Que aí você e o seu grupo pode passar por eles. Então tá, essa skill aqui, eu já botei ela no 5. Porque ela também é muito útil na arena. Na arena é mais ainda. Ainda mais a 2x2, né, que eu gosto mais. Porque ela estrategicamente, ela é muito boa. Porque você pode stunar um inimigo, enquanto você e seu parceiro matam o outro. Eu vou dar um stun aqui no mob, pra vocês verem mais ou menos, quanto tempo ela dura. Ó, ela tá no 5, ela não dura muito, mesmo no 5. Mas é o tempo suficiente pra você fazer alguma coisa. Ó, stunei ele aqui. Já mando o poço pra deixar ele lento. Aí, se ele se aproximar por acaso, eu mando isso aqui. E por aí vai. Tá, mas enfim. É uma skill muito boa. Tanto para arena, quanto para farm. Então, se você gosta de arena 2x2. Ou de repente até o selo mesmo, 3x3, que é estratégico. Eu aconselho muito. Aconselho mesmo, a você upar essa skill aqui. Até pra farm, você fazer run, né, corrida. Assim, no labirinto. Se você quiser matar, só matar o boss com o grupo e ir embora. Ela é muito útil. E contra mobs também, é... 1x1, ou 2x1, ou de repente até 3x1. Essa skill aqui, é muito boa. Bom, a próxima skill, é essa daqui. Ela tá no jogo como Charco da Escuridão. Mas também pode ser Piscina da Escuridão. O que ela faz? Nessa área que tá se mexendo aí, ela deixa, né, um poço, né, uma piscina de escuridão. E os inimigos, dentro dessa área, tomam dano mágico periodicamente. Com a evolução da skill, o dano mágico, obviamente, aumenta. Eu nunca botei essa skill no 5, né. Eu nunca achei necessário. De repente, ela pode ser boa, mas eu não sei. Então, pela experiência que eu tenho, eu digo que ela é boa só para deixar o inimigo lento. Tanto no farm, quanto no PVP. Só para deixar lento. Porque, vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou ser atacado. Vamos supor que todas as minhas outras skills estão recarregando ainda. Então, eu estou sendo atacado. Então, o que eu faço? Para ganhar tempo, eu uso isso aqui, ó. Para o inimigo ficar lento. Daí, já recarregou alguma skill. E eu posso matá-lo mais fácil. Beleza? Tanto no PVE, quanto no PVP. Essa skill aqui, eu só uso. Ujo. Eu só uso. Eu só uso com a estratégia de deixar lento. Lembrando que essa é a minha opinião. Beleza, galera? É, e também não contando com as skills especialistas. Essa aqui é uma, não posso dizer, é uma análise contando apenas que você tenha só skill base. Beleza? Então, essa skill aqui, tanto para PVE quanto para PVP, eu só recomendo para usar para deixar o inimigo lento. Não pelo dano dela, que não é muito. Olha lá. Custa. Você foi crítico, né? Ó. 57. Atira pouco. Não vale a pena. A próxima skill é essa daqui, ó. É, a melhor skill do bruxo em termos, assim, individual, né? O bruxo é uma classe que tem duas skills que eu acho muito boa. Que, inclusive, são as duas skills minhas que estão cinco. Que é o círculo sombrio, que está a nível máximo. E o medo, que está a nível máximo. A círculo sombrio é boa para multidões, né? Para a arena de várias pessoas. Muito boa. E a medo é ótimo para a arena 2x2. E no PVE contra a boss, mini boss, né? Ela é boa, porque ela deixa o inimigo atordoado. E dá tempo de você recarregar a sua skill e fazer o combo novamente. Então, vamos aqui, ó. Eu vou usar... Vamos ver quanto tempo, ó. Como ele vai, ó. E fica perdido, tá vendo? Já é o tempo de você recarregar uma skill. Ou usar outra skill e paralisar ele. Até o seu medo recarregar de novo. Então, é uma skill que eu recomendo muito. Mais para a arena, principalmente. Eu recomendo bastante. Porque, estrategicamente, ela é muito boa. E para a PVE, né? Que é um farm. Eu recomendo apenas, se estiver lutando contra dois mobs fortes, né? Ou contra um mini boss ou um mob bem forte. Porque, estrategicamente, ela é muito boa. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Esse aqui é o meu set. Esse aqui é o meu set de arena. Lembrando. Eu não farm muito com esse bruxo. Mas, se eu farmar com ele em um grupo. Óbvio, né? Que não dá para solar nada com ele. Porque ele é fraco. É... Eu vou... Não vou mudar nada aqui. Eu vou manter isso que está aqui, ó. 5 medo. E 5 círculo sombrio. Então, eu vou matar um... Um mini boy. Um mini boy, não. Vou matar um mob aqui. Com 5k de HP. Ó, eu tenho 2k de HP. E estou sem defesa física. Só tenho 860. Sendo que eu estou com resiliência. E eu estando com resiliência... É... Eu perco mais ainda, né? Eu perco mais ainda de... De HP. Ó, eu vou matar esse mini boy aqui. Com essa... Com esse build que está aqui de skill. Então, vamos ver se eu vou perder muito sangue. Beleza. Já começo. Dando isso aqui. E mando medo. Beleza. Ele vai lá para baixo. Já paraliso aqui. Tá, tranquilo. Mando círculo. Beleza. Ó, já vou deixar ele lento aqui. Com as que de recuperar sangue. Mando medo de novo. Ó. Paraliso. Tá, beleza. Mando círculo sombrio. Ah, piscina da escuridão. Vou deixar ele lento. Tá, beleza. Mando medo. Tranquilo. Aqui. Tá. Tranquilo aqui. Ó. Pegando HP. Foi. Pronto. Tá vendo? Perdi. Acho que 200 ou 300 de HP. Beleza, galera. Então é isso aí. Eu espero que tenha sido claro. É. Eu sou muito enro... Eu tenho que escrever. Eu vou passar a escrever um texto. Para poder ler para vocês. Porque aí fica de uma forma mais clara. Porque eu tô fazendo o que? Eu tô gravando na hora. E o que vem na cabeça que eu tô falando. E as vezes eu me enrolo. Fala errado. Então por isso peço desculpas. Mas tô tentando me esforçar ao máximo. Para trazer um vídeo. Pelo menos bacaninha para vocês. Beleza, galera. Então tamo junto. Se der um like aí. Agradeço imensamente. De coração. Parceria. Beleza, galera. Tamo junto. O próximo vídeo vai ser do... Ladino. Né. Que o segundo vídeo no estante. Foi com o Bárbaro. Então... Para seguir com o Cã das Montanhas. Vai ser o vídeo do Ladino. Ladino. Tchau.